O esporte eu comecei com 6 anos de idade, você não pode decidir muita coisa com 6 anos de idade, então eu tive a sorte de crescer em um ambiente onde as pessoas, mesmo parecendo um sonho meio, um menino de 6 anos de idade fala que quer ir para a Fórmula 1, a mesma coisa que fala que quer ser um astronauta, quase a mesma coisa, então levar a sério e tal, e ter gente me apoiando, na verdade eu tive muita sorte também. Quando eu tinha uns 15, 14, 15 anos, que é muito cedo para decidir alguma coisa, e eu decidi seguir, mesmo sabendo que depois eu podia ter que pagar um preço, correr atrás nos estudos e tal. Acho que as escolhas mais importantes foram depois, quando eu comecei a fazer a transição daquilo ser só um hobby, ser só uma brincadeira, e virar um esporte, uma coisa assim que eu ia levar para a festa da minha vida, que eu ia trabalhar com aquilo, isso sim foi uma decisão difícil, sair de casa, começar a comprometer, a escola, tem muitos pilotos que não vão para fora porque a mãe não quer, ou porque eu até entendo isso, faz sentido, eu não sei se eu ia deixar o meu filho ir. Minha família acreditou em mim, eu acredito que isso é o maior apoio, você acreditar, é muito bonito. Acaba que com o esporte você acaba amadurecendo muito rápido, eu tinha noção de tudo o que estava acontecendo ao meu redor, do tamanho que a coisa estava tomando, enfim, e isso foi uma das coisas que dificulta, porque, principalmente quando o resultado não vem, você começa a pensar, pô, será que eu estou sendo ignorante? Será que realmente eu não sou bom nisso e eu estou tentando forçar alguma coisa? Quando alguém está de fora é muito mais fácil ver, mas quando você está vivenciando aquilo, você está no dia a dia, é difícil saber, é difícil confiar, né, que você não está distorcendo aquilo ali. Mas é complicado, né, porque no meu caso deu certo, mas tem outras pessoas que às vezes tem que parar, porque realmente não é a praia delas, então é o feeling, ver na hora se você vai dar certo para aquilo ou não. E a persistência, continuar seguindo ali, acho que não fazia nem sentido seguir, na verdade, se eu olhar para trás agora, a lógica seria ter parado, mas na hora eu decidi não parar e deu certo, até agora deu certo. Os treinos com o meu carro, eles são proibidos, né, então eu não posso andar no meu próprio equipamento. É a mesma coisa que você falar que um tenista não pode jogar tênis no tempo livre, ele só pode jogar tênis no jogo oficial, na partida oficial. Então é um esporte onde você tem que encontrar recursos e maneiras de se preparar que nunca vão ser iguais à prática em si de guiar o carro. Eu tenho 12 etapas ao longo do ano, então nesses 12 etapas eu tenho que estar muito bem preparado, pelo menos fisicamente e mentalmente. E depois, claro, podendo melhorar a técnica na simulação, no kart, enfim, chega cada vez mais preparado. Muita gente acha que o automobilismo é um esporte individual, né, o piloto está sozinho na pista, é só ele e o carro, mas na verdade é o maior esporte de equipe que tem. Uma equipe de Fórmula 1 pode ter 1.500 pessoas ali, então na Fórmula 2, é claro que é menos, mas tem muita gente trabalhando. Então é importante manter as relações, é saber trabalhar em equipe, é um ambiente de muito estresse, tem que saber manter a relação saudável com os demais. É como se fosse uma família bem grande e complexa, né, uma equipe de corrida. Muito tempo eu não me via chegando longe, principalmente quando eu estava no kart e tal, nunca achei. Às vezes as pessoas falam, ah, eu vou chegar na Fórmula, mas eu falava da boca pra fora, eu não achava que eu ia, nunca. Mas aí mais recentemente deixou de ser aquele sonho distante, eu comecei a ver que estava perto, enfim, tentar enxergar as coisas de uma forma diferente. Hoje em dia eu vejo como uma realidade, se eu continuar trabalhando, fazendo as coisas direitinho. Mas eu estou tranquilo, eu vejo como eu continuo me divertindo, eu não deixo o tamanho, a dimensão que está tomando a minha carreira me afetar, deixar de ser uma coisa legal. Então acredito que por isso mesmo vai dar certo. Com certeza, dá pra ir bem mais longe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho